Mesmo faltando 165 dias para as eleições e cerca de dois meses para a definição das candidaturas e início de fato da campanha eleitoral, os candidatos têm caído na estrada. É a chamada pré-campanha eleitoral. Nelas, os candidatos podem divulgar as suas propostas, porém, sem o pedido de voto explícito. O que, convenhamos, não precisa nem ser feito, né? É fácil subentender que um candidato, quando está nesses roteiros com fortes apertos de mão, aquele abraço acompanhado de um belo sorriso, ele está, sim, indiretamente pedindo voto. Mas é o que diz a legislação. No fim de semana, tivemos um desses exemplos em que a campanha eleitoral está antecipada. Pelo menos dois pré-candidatos em Criciúma circularam bastante. O deputado e secretário de Estado, Ricardo Guidi, circulou em bairros como São Marcos, Laranjinha, Santa Bárbara, Centro, São Domingos e tratou de cumprimentar as pessoas conversando sobre propostas para um possível governo municipal. Guidi trabalha forte com o legado deixado pelo seu pai e ex-prefeito, Altair Guidi. Em algumas dessas agendas, teve ao lado a sério Casagrande, pivô de uma grande discussão política nos últimos dias. Já o pré-candidato e vereador Arleu da Silveira dedicou o sábado para a presença das escolas durante as atividades alusivas ao Dia da Família. Visitou centros de educação e pelo menos 20 escolas, segundo a sua assessoria. Eventos como o Costelaço do Lions e outras festas de igreja e comunidades também receberam a visita de Arleu. Nestas agendas, destaca-se a presença do prefeito Clésio Salvaro, que é o principal cabo eleitoral de Arleu nestas eleições.